Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de must-haves da Primark. É verdade, fui visitar a Primark para comprar algumas coisas que eu gosto muito de comprar por lá, são mesmo must-haves da Primark e eu já não ia à Primark há imenso sempre, portanto vou mostrar-vos aqui tudo aquilo que eu comprei, o que é que eu costumo comprar lá, dar-vos algumas dicas, portanto eu espero muito que vocês gostem e bora lá começar. Uma das coisas que eu mais gosto de comprar na Primark são acessórios de decoração de casa e portanto eu encontrei desta vez por lá este suporte que pode ser utilizado como suporte de skincare, perfumes, make-up, tudo aquilo que vocês quiserem. Ele tem aqui uns furos, portanto quem quiser até pode utilizar só assim para pendurar na parede. Eu pessoalmente estou a pensar a utilizar como um suporte de perfumes para colocar por cima de um dos meus móveis. Acho que é uma peça lindíssima de decoração e eu tenho já muita coisa no meu quarto que é da Primark. Gosto muito das velas, das molduras, acho que eles têm coisas mesmo muito giras e com um preço super acessível. No caso este suporte aqui ele foi 9€, o que eu acho que é um preço incrível para uma peça assim tão bonita. Ainda por cima com um espelho e tudo, acho que vale mesmo muito a pena. Uma das coisas que eu também costumo comprar quando vou à Primark são bolsas de arrumação, porque as bolsas de arrumação da Primark são sempre tão mas tão giras e a verdade é que têm vários formatos diferentes para todos os gostos. Maiores, mais pequenas, com brilhantes, sem brilhantes, mais simples, cor de rosa. Eu adorei esta aqui, que comprei especificamente para ser a minha bolsa dos produtos de praia, porque a que eu tenho neste momento adoro, mas já está a ficar um bocadinho pequenina. Porquê? Portanto o solar, portanto o de cabelo, enfim, toda aquela panoptera de produtos que levamos para a praia. Já não consigo colocar-me na bolsinha que tenho neste momento, portanto decidi comprar esta maiorzinha que eu acho que vai caber tudo aqui dentro. Esta bolsinha foi 5€ e a maior parte das bolsas que eu lá vi estavam a 4, 5€. Depois também há assim uns kits também muito giros que têm várias bolsas, ou seja, têm uma bolsa grande e depois têm várias bolsas pequeninas no kit. Normalmente esses kits já são mais à volta dos 10€, mas eu gostei muito desta, portanto foi esta que eu trouxe. Outra coisa que eu compro sempre na Primark, e honestamente não me lembro da última vez que comprei sem ser na Primark, são as capas de telemóvel. Porque eu uso imensas capas de telemóvel, ficam mesmo com um aspecto detonado, e portanto normalmente sempre que estrago a minha vou lá comprar uma nova. Neste caso eu escolhi esta aqui que achei muito gira, que ela é assim destas um bocadinho mais maleáveis, é a cor de rosa com brilhantes. A que eu tenho neste momento também é de lá, mas ela está a ficar assim um bocadinho gasta, apesar de eu gostar muito dela, ela está a ficar assim com aquele tom meio amarelado, portanto vou trocar. Esta capa que eu comprei desta vez foi 3,5€, e eu fui também ali buscar uma capa que eu tinha, que me lembrei, que é esta capa aqui, super gira da Bella e o Monstro, mas esta capa aqui é daquelas mais rígidas, e eu honestamente já não estou tão habituada a utilizar estas capas, portanto não tenho utilizado, mas também são muito giras. Outra coisa que eu costumo também comprar sempre que vou à Primark, são acessórios para o cabelo, neste caso mais acessórios para fazer a maquilhagem e skincare. Eu tenho também duas fitas lá daquelas para fazer skincare e make-up, que eu também já partilhei com vocês no Instagram, e desta vez eu decidi experimentar estes ganchinhos que são novos, são daqueles ganchinhos para colocar no cabelo enquanto fazemos a maquilhagem ou skincare, e não marcar o cabelo, portanto é ideal para quem, por exemplo, fez um penteado e agora quer fazer a maquilhagem depois, e não quer marcar o cabelo, portanto eu achei muitos giros. Este pack aqui traz 10 e custa 2,5€. E claro que não podia faltar as pestanas prestícias da Primark. Realmente são pestanas incríveis, com preços muito acessíveis, desta vez eu trouxe estas duas, que são as Flutter e as Winged, que custam 1,5€ cada uma. Eu também gosto muito das pestanas individuais que elas têm, já experimentei montos de modelos diferentes e normalmente gosto sempre muito. Eu normalmente opto por estes estilos mais, eu diria que naturais, dentro do natural da pestana prestiça, mas eles também têm modelos assim com mais volume, mais dramáticos, que eu também acho que para quem gosta também é uma boa opção. Também gosto imenso dos acessórios de papelaria da Primark, eles também têm sempre coisas muito giras, com coleções assim temáticas, que eu acho sempre muito fofo. Têm estes books aqui que eu comprei de todo list, têm também Weekly Planners, têm cardenos, portanto eu até partilhei pelo início a um story em que vos mostrei toda uma gama que eles têm lá agora com a Mini, que eu também achei muito fofo. Desta vez eu decidi trazer este book de todos, que é normalmente aquilo que eu tenho utilizado mais ultimamente, e também achei muita piada esta caneta, quão pirosa esta caneta. Isto sou eu não uma caneta pirosa, até dizer cheguei. Não, mas agora a sério, esta caneta é muito pirosa, mas eu gosto, portanto vamos aceitar. E custou apenas 1€, e o bookzinho de todos os custou 3, sendo que tem aqui também uma caneta, portanto acho que é um super bom deal. Principalmente agora para quem tem o regresso às aulas em setembro, tem lá montes de opções diferentes, super giras, canetas, cadernos, tudo aquilo que vocês possam imaginar, portanto recomendo muito que passem por lá, se tiverem afim de comprar algumas coisas de papelaria agora para o regresso às aulas. E por último, o básico dos básicos, meias. Eu adoro as meias da Primark. Tem para todos os gostos, tem aquelas meias super fofinhas, mais para o inverno, mas desta vez eu comprei estas básicas, que dá para usar com ténis, que eu gosto muito, e tem opções assim mais neutras, como estas brancas, e depois tem assim opções mais coloridas. Estão a ver? Estas aqui todas em cor de pastel. Estes kits aqui, eles trazem 7 pares, e custam 3,5€. E eu de vez em quando também gosto de usar estes pezinhos, que também gosto muito dos da Primark. Neste caso, estes kits aqui trazem 3 pares, e custam 3€. E são estes os meus must-haves da Primark, aquelas coisas que, quando eu vou lá normalmente acabo por comprar uma ou duas coisas destas categorias. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, contem-me lá em baixo, o que é que vocês gostam de comprar normalmente na Primark. E já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, se inscrevam ao canal, e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!